Justina nasceu no dia 14 de 5 de 1933 e hoje 14 de 5 de 2023 recebe a benção de completar 90 anos. Nascida na cidade de Miravânia, interior do norte de Minas, casou-se aos 17 anos, tem 13 filhos, avó de 47 netos, 55 bisnetos e 7 tataranetos. É com muita alegria hoje que todos nós te homenageamos. Feliz aniversário. Bom dia, gente! Hoje eu estou gravando um vídeo aqui muito especial, que é o dia das mães e o dia do aniversário da minha mãe, que está completando 90 anos hoje, que é mãe, é vó, é bis e é tataravó, olha só que privilégio. E ela está aqui arrumando a unha. Minha mãe, 90 anos de idade, fazendo as unhas, olha aqui, que linda, fazendo as unhas, a neta dela, Simone. Não vou mostrar o rosto, porque ela não quer aparecer o rosto, vai aparecer mais tarde. E aqui, mãe, como a senhora se sente, mãe, hoje, fazendo 90 anos em pleno dia das mães, e sendo mãe, vó, bisa e tataravó de 5 tataranetos. Como a senhora se sente? Estou feliz, muito feliz. Estou feliz e com muito amor e saudade. Dos que estão fora, né? Dos que estão fora. É, porque hoje... Neto, bisneto, tataraneto, estou com solta de preto, mas eu quero vó. Manda um beijão para todos aí que estão fora. Um beijo para todos e um abraço. Isso. Não sou eu, não, mas falei. Uma das netas dela, fazendo unha dela, olha para cá, Simone. Olha que linda. E já tem um... Olha só, ela já deu para a avó um bisneto. E aqui, a cozinha, que daqui a pouco a gente vai fazer um almoço e um bolinho para comemorar o dia do aniversário da avó. E aqui, ó, a neta, Ana Clara, minha filha. Ali, a Zil, que é a filha, uma das filhas caçulas de minha mãe, a mais nova das mulheres. Dá um oi aí, Zil. Oi! Essa é uma abençoada de Deus, que fica aqui, ó, cuidando da mãe. Ela cuida da mãe, faz tudo. Ajudando a mãe, tudo que a mãe precisa. E aqui, olha aí, ó. Aqui é o netinho, ó, bisneto da avó. Olha que coisinha mais linda, brincando. Aqui, ó, a casa da avó, a sala. E aqui tem outra netinha, bisneta, outra bisneta, que linda. Aqui, o filho, que é o avô dessa, Josemar, que é o avô dessa aqui, ó, lindinha. Agora eu vou mostrar aqui o quarto, que tá aqui a cama cheia de balão, que as meninas estão enchendo para fazer a comemoração aqui, olha só. Cheio de balãozinho aqui, vermelho. E mais tarde vai ter um bolinho. Depois eu vou mostrar para vocês eu fazendo o almoço para a avó. Música 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 Oi Vem, eu achei aqui Aqui Música 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 Pronto, agora O nosso almoço está pronto Olha aqui o que nós temos hoje Para almoçar, uma saladinha Mandioca cozida E aqui não tem, ninguém aqui gosta de refrigerante Tudo é natureba Aqui tem suco de limão Limonada suíça e de umbu Quem conhece umbu? Arroz Com cenoura Olha aqui, vaca atolada Carne com mandioca E um feijãozinho Quem está? Avó Aniversariante de 90 anos Mãe, vó E bisavó E tataravó Né? Parabéns, né Mãe E ela está toda feliz Que ela está com a unha arrumada Arrumou a unha hoje Pentei o cabelo ali Olha, tá linda Que as netas que arrumou ela Olha que bênção E outra aqui, olha só Tem, ela tem 13 filhos vivos E tem mais de 50 netos E mais ou menos Que a gente esqueceu Até as contagens Uns 30 bisnetos E 5 tataranetos Os tataranetos eu tenho certeza Vem, mãe Tá feliz com isso tudo? Não Daqui a pouco Nós vamos almoçar agora E daqui a pouco A gente vai cantar os parabéns pra ela Com o bolinho de aniversário I keep a photograph In which we were in love Caught in your eyes Waiting for the sunrise I barely even knew Who you were What did you do? I didn't care Cause you were perfect I swear But somebody told me That it's over I know it's true You made me happy For a while I remember A few times When we slept On top of cars Now I don't know You You don't know me Too I remember A few times When we walked A few times 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 Parabén Parabéns a você Nessa maracadena Muitas felicidades Muitos anos 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 Amém. Amém.